Se de repente eu te ligar pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas de caso tu negar, uma chance vai perder Que sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher não flora nem me ar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar